O destino de um santo é igual aos estigmas do Cristo Rei. O caminho errado faz mal, este não trilharei. Vou pedir a meu santo que advogue em meu nome, vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone, em meu nome. Vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone, que interceda com Nossa Senhora, junto ao bondoso Deus. E nos mostrem o bem toda hora, e protejam os meus. Obedir ao meu santo que advogue em meu nome, vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Em meu nome vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Eu professo a fé em Jesus Cristo, tenho a sua intercessão. Nesse encontro que advogue em meu nome, vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Em meu nome vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Eu professo a fé em Jesus Cristo, tenho a sua intercessão. Obedir ao meu santo que advogue em meu nome, vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Em meu nome vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Em meu nome vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Em meu nome vou pedir a São Gaspar, Gaspar Bertone. Em meu nome vou pedir a São Gaspar. Em meu nome vou pedir a Sãoas乾. Em meu nome vou pedir a São Gaspar,gaspar Bertone. Tchau.